O sol é extremamente importante em nossas vidas, porém além de melhorar a nossa disposição e nosso humor, participa da síntese de vitamina D e da manutenção dos ritmos cardíacos, entre outros. Por isso, não se prive do sol, mas todo cuidado é pouco na hora de se expor a ele. O mês de setembro vem registrando temperaturas altas, no céu quase não há nuvens e se a proteção não vem lá de cima, tem que dar o jeito aqui de baixo. Nesta época do ano, difícil mesmo é sair de casa sem ser incomodado pelo sol. Nesse caso, o que você faz para não sentir os efeitos nocivos dele? Acessórios como protetor solar, óculos escuros e camisas mais longas são fortes aliados para a prevenção de doenças da pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil. Corresponde a 25% dos tumores malignos registrados em todo o país. E é a principal consequência da exposição exagerada do sol sobre a pele. Falando em principais, é claro, são os cânceres de pele, né? Então a gente tem o carcinoma vasocelular, o carcinoma espinocelular, que são muito frequentes. O vaso é mais frequente, o espino vem em segundo lugar. E os melanomas, que o melanoma não é unicamente a exposição ao sol, porque você tem melanoma em áreas que não estão expostas ao sol, né? Fora isso, a gente tem as doenças da pele, que a gente chama queratoses actínicas, que seriam os pré-câncer de pele, né? Que são aquelas feridinhas que se formam e a reclamação, a queixa do paciente é que elas, essa feridinha, essa casquinha não seca, não vai embora, não cura. Ela persiste, já está aqui há meses e eu não consigo eliminar, já passei isso, já passei aquilo e não melhora. Isso foi uma lesão causada pela radiação ultravioleta, pela radiação solar e nesse local causou uma atipia nas células e daí ela pode muito bem evoluir para um câncer de pele. A exposição ao sol não deve ocorrer no período entre as 10 da manhã e as 16 horas, pois é nesse horário que as radiações ultravioletas são mais intensas e, portanto, são mais prejudiciais à pele. A exposição excessiva ao sol nos horários não recomendados podem ter consequências desastrosas, como vermelhidão na pele, queimaduras, manchas como sardas e pintas que podem evoluir para um câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum.